Quando Eu Partir Pra bem distante de meus seres mais queridos Só um desejo a Deus supremo eu lhe peço Um impossível, porém sei que é tão profundo Que se transforme no mar por minha alma inteira Pra que num dia caloroso de verão Em minha sombra descanse os peregrinos Quem me encoste, meu cubinho, quem eu queira Se os meninos com seus brinquedos me cercarem E os que se amam cumprindo a promessa Deixem seus nomes como lembrança em meu tronco Ainda que um canivete me talharem E se levar em minha madeira um carpinteiro Que em vez de imóveis se dedique a fazer guitarra Para estar junto a meus amigos pelas vagas Com uma sanfona e um rasquear chama-me zero Que se transforme no mar por minha alma inteira Pra que num dia caloroso de verão Em minha sombra descanse os peregrinos Que em mim encoste, meu cubinho, quem eu queira Se os meninos com seus brinquedos me cercarem E os que se amam cumprindo a promessa Deixem seus nomes como lembrança em meu tronco Ainda que um canivete me talharem E se levarem em minha madeira um carpinteiro Que em vez de imóveis se dedique a fazer guitarra Para estar junto a meus amigos pelas vagas Com uma sanfona e um rasquear chama-me zero E se levarem em minha uso Quem eu quer�� Money Quer degustar na minha vida E vai ficar perguntando a eles Com uma lança e a sua heart Uma beleza Ela逢ense com uma CDs E vai ficar com esa corda